Aportou nessa quarta-feira, dia 20 de março de 2024, na Delegacia Adjunta de Plantão da 4ª DRPC Muriaé, uma ocorrência versando sobre uma importunação sexual. Por volta de 12h30 de hoje, num hospital aqui da cidade de Muriaé, um cidadão não originário de Muriaé, do interior da Bahia, ele, ao perceber a presença de uma servidora do hospital, uma técnica de enfermagem que estava no exercício das suas funções, num dos corredores do hospital, ele simplesmente assegurou por trás, contendo essa pessoa, sem qualquer consentimento dessa pessoa, dessa servidora, ele inclusive beijou essa pessoa de maneira forçada. A polícia militar foi acionada, compareceu ao local, tomou as providências de estilo, apresentou esse indivíduo no plantão diurno, dessa quarta-feira, eu tive a oportunidade de inquirir todas as pessoas, ouvi o policial militar condutor, as testemunhas, a vítima, inclusive o próprio autor, que é confesso. Obviamente ele transgrediu, violou um dos dispositivos do Código Penal, que criminaliza essa conduta de importunação sexual, isso é um crime contra a dignidade sexual, inclusive é um delito que não permite o arbitramento de fiança em sede policial, então ele foi autuado em flagrante, e agora ele se encontra à disposição da justiça criminal da comarca. O Código Penal